Música Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Então, deste programa em diante, nós estamos aproximando do mês de setembro e outubro, nós vamos fazer uma cobertura muito especial, setembro e outubro, voltado para a filosofia, para a sociologia, para a história e para a redação, ou seja, contribuir com o nosso estudante pré-vestibulando, que vai fazer o pré-vestibular e que vai precisar desse repertório sociocultural para que ele possa fazer uma boa redação, responder as questões de humanas ou as questões de linguagem. No programa dessa semana, eu vou aqui compartilhar um pouco do conhecimento filosófico, falar um pouco da história da filosofia, a gente vai dar continuidade no mês de setembro, para a gente poder falar um pouco dos principais pontos em que a filosofia traz para a gente esse conhecimento tão importante para a humanidade. A filosofia que surgiu por volta do século IV, V a.C. e quando ela surge, há uma dicotomia muito interessante. Você que, às vezes a gente pensa que filosofia é aquela coisa inatingível, o filósofo é doido, o pessoal gosta muito de falar essas coisas, o filósofo vive olhando para o mundo da lua, o pessoal tira muita onda com o filósofo, mas não é bem assim não, gente. A filosofia, ela instituiu o conhecimento racional, ela trouxe a racionalidade para o centro das atenções e fez assim com que as pessoas pudessem observar, analisar, interpretar melhor aquilo que estava ao seu redor e parar de inventar, de imaginar. Antes da filosofia, nós tínhamos a mitologia. A mitologia era a forma que a humanidade encontrava de dar explicações à sua existência e aos fenômenos que ocorriam ao redor dela. Muitos deuses, principalmente os gregos, os atenienses, que deram origem a todo esse percurso da filosofia, eles tinham essa habilidade de criar com a mitologia uma série de explicações, de narrativas, que serviam para acomodar o ser humano. Porque uma coisa que é interessante falar é que nós, seres humanos, sempre precisamos e sempre queremos explicações. Até hoje somos assim. Perceba você que é pai, que é mãe, por exemplo, quando você está criando o seu filho, que quando ele começa a falar e quando ele começa a fazer análise da relação dele com o externo, com o mundo que ele vive, ele começa a perguntar muito porquê isso, porquê isso, porquê aquilo. A tendência do pai, muitas vezes, é ficar irritado e tentar dar uma resposta, mesmo que seja mitológica, mesmo que seja alegórica, uma resposta que acabe com a discussão. Mas isso não é bom. O ideal é que você alimente esse questionamento, alimente essa curiosidade da criança, porque ali é um ato sublime de um ato filosófico. Ela está perguntando, ela está questionando, ela quer entender o que está ao redor dela. Então, naquele momento em que a filosofia surge para a humanidade, algumas pessoas começam a perceber que as narrativas míticas já não encontravam sustentação para poder explicar os fenômenos. E aí perceberam que era necessário usar a racionalidade. O primeiro grupo de filósofos, entendendo que a filosofia surge em Atenas, foram chamados pré-socráticos, denominados assim, porque ao longo do tempo se entendeu que Sócrates divide a filosofia em antes e depois dele. E aí eu tenho esse grupo denominado pré-socráticos, que também é conhecido nos livros como filósofos da physis, ou filósofos da natureza. Que são aqueles que observavam a natureza, tentando encontrar na natureza uma explicação para as coisas. O que eles denominavam de Arqué. Arqué é uma palavra grega que significa a origem, o início de tudo, uma substância primordial. O primeiro homem a ser chamado de filósofo, foi um homem chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto observou a natureza, olhou para tudo que existia, e na ótica de Tales de Mileto ele disse, olha, o princípio de tudo é a água. A partir da água tudo passa a ter uma origem. Então ele definiu a água como essa Arqué. O Tales também é conhecido porque ele foi um dos grandes responsáveis pelo surgimento da geometria. Isso mesmo, conhecimento da geometria. Por exemplo, as somas internas do triângulo, das 180 graus, a gente aprende lá na geometria, isso é a criação de Tales de Mileto, a teorema de Tales, a gente aprende lá nas próprias aulas de matemática. Ele era um matemático, além de ser um grande observador, e ele recebeu a nomenclatura de primeiro filósofo da história da humanidade. Você pode perguntar assim, mas quem disse que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo? Um outro, pré-socrático, que viveu alguns séculos depois, chamado Pitágoras. Isso mesmo, quando a gente fala de Pitágoras, eu falei de Tales com relação à geometria, você vai lembrar de Pitágoras com relação aos números. Pitágoras dizia que a Arqué, o princípio de tudo, estava baseado nos números, ou seja, na matemática. Você pode dizer assim, poxa, eu pensei que filosofia tinha a ver com matemática. Tem tudo a ver, e a gente vai ver ao longo deste mês o quanto que a relação entre filosofia e matemática é muito próxima, principalmente porque a matemática é um dos principais conhecimentos racionais que nós temos e que nós criamos ao longo dos tempos. E está aí como uma ciência exata. Uma ciência exata. Entre os matemáticos há uma discussão muito interessante, a gente já fez alguns programas sobre isso, se matemática é uma linguagem ou se matemática é uma ciência, mas vamos deixar essa discussão para um outro momento. Então, Tales foi o primeiro filósofo da humanidade, mas quem denominou ele como filósofo e criou a palavra filosofia foi Pitágoras. Pitágoras criou a palavra filosofia, porque ao ser perguntado se ele era um homem muito inteligente, ele disse, não, eu sou só um amigo da sabedoria, eu tenho amor ao conhecimento. A palavra filosofia vem disso. Filo significa amigo ou amor, e Sofia significa sabedoria. Daí vem a nomenclatura do filósofo. Entre os pré-socráticos, nós tivemos vários. Um filósofo chamado Empêndocles, que dizia que os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, teriam dado origem a tudo e que esses quatro elementos se uniam quando o amor era forte e se distanciavam quando o ódio era forte. Ele também existiu, lembro até de um desenho animado, que quando eu era criança, eu assistia, não sei se você assistiu também, chamado Capitão Planeta, que tinha cinco jovens, cada um em um continente, e eles tinham anéis, e quando o planeta Terra estava sofrendo algum tipo de ameaça, cada jovem gritava terra, água, ar, fogo, e o último gritava coração, numa referência clara a esse filósofo pré-socrático Empêndocles. No entanto, entre os pré-socráticos, a principal discussão filosófica foi uma discussão de ordem ontológica. O que é ontologia? O estudo do ser, o estudo da essência. E aí nós temos dois grandes filósofos que marcaram um período que foram importantes nesse momento, chamado Heráclito e Parmêndez. Heráclito era um filósofo que lembra muito aquela música do Lula Santos, né? Nada do que foi será igual do jeito que já foi um dia. Ou aquela do Alceixas, né? Metamorfose ambulante, que vai falar que tudo muda, ou seja, que para Heráclito a vida é um eterno devir. Ele até dizia assim, você quer entender a vida? Você olha para um rio, você vai perceber que as águas do rio são correntes, elas estão passando. No entanto, você aparenta que o rio é o mesmo, só que aquela água, ela já passou. E a água que você vê algum tempo depois já é uma outra água. Ele queria fazer essa comparação com nós seres humanos para dizer o seguinte, o ser humano que eu sou hoje não é o mesmo que eu vou ser amanhã. A vida é um eterno dervi, é uma eterna mudança. Então, para Heráclito, a vida estava baseada na mudança. Ora, em contrapartida ao Heráclito, nós tínhamos um filósofo chamado Parmêndes. Parmêndes já diz o seguinte, não, a vida não é uma eterna mudança. A vida tem uma essência imutável. Cada ser humano nasce e quando ele nasce, ele tem uma característica, uma essência, uma substância imutável, algo que vai nascer e que vai morrer com ele. Então, essa discussão entre Heráclito e entre Parmêndes, ela norteou basicamente grandes discussões filosóficas que vão vir nas épocas posteriores. Eles que marcam o princípio de tudo e que os dois são também filósofos pré-socráticos. Então, quando você estiver estudando filosofia, estudando este primeiro período pré-socrático, você vai lembrar dessa transição da mitologia para a filosofia, que nós tínhamos um mundo cosmogônico, que é o mundo mitológico, para um mundo cosmológico, o mundo do Logos, da razão, que é o mundo dos pré-socráticos. E que, historicamente, academicamente, nós nos referimos a Atenas como o berço da filosofia. Em Atenas, porque, alguém pode perguntar, mas por que em Atenas a filosofia nasce? Vou aqui citar algumas palavras que nós usamos no dia a dia hoje. Por exemplo, de vez em outra, a gente está gritando aí por democracia. Olha, viva a democracia, queremos democracia, respeite a democracia. A democracia, enquanto sistema de governo, enquanto conceito, ela nasce em Atenas. Demo, né, significa povo, cracia, poder, poder do povo. Então, esse conceito, ele nasce dentro de Atenas, da Grécia Antiga. Outras palavras, como cidadania, a gente vai falar de cidadão. A palavra cidadania, ou cidadão, surge conceitualmente em Atenas. Isonomia, igualdade de todos, perante a lei. A própria palavra política, que ela vem de polis, que eram as cidades, estados gregas, inúmeras outras palavras que são muito importantes fazer a referência de que elas nasceram ali, em Atenas, naquele contexto, no nascimento da filosofia, dentro das águas, onde os grandes debates públicos eram proferidos e eram realizados. Então, essa é uma panorâmica inicial do princípio da filosofia. acompanhe mais informações com o nosso programa e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai continuar batendo um papo agora sobre Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas. Vamos falar sobre os pré-socráticos e a melhor forma de nós definirmos esses filósofos é considerando-os naturalistas ou, como dizia Aristóteles, fisiólogos. Nesses pensadores, não havia um olhar reducionista ou objetivista que buscasse controlar ou manipular ou até mesmo explorar a natureza. Com eles, nós vemos uma perspectiva diferente sobre a relação humana com a natureza, porque, segundo eles, o que há nela é pura dinâmica. Há ali uma força transformadora, um movimento que busca sempre uma progressiva harmonia entre as suas partes. E é exatamente porque há esse processo progressivo de equilíbrio entre as partes que nós vemos na natureza uma harmonia constante. A contribuição desses primeiros pensadores ao desenvolvimento do pensamento filosófico encontra-se dentro de um conjunto de noções que tentam explicar a realidade, tirando do sobrenatural as justificativas sobre os acontecimentos que aqui se passam. Os principais conceitos que nós vemos entre os pré-socráticos são a ideia de physis, a noção de causalidade, o conceito de arqué, é cosmo e logos. Todos eles buscando dar um sentido à vida a partir de explicações naturais. Dentre as características que eu citei, a central é o apelo à noção de causalidade. A partir da concepção de que tudo possui uma causa, percebe-se que cada fenômeno é efeito e ao mesmo tempo causa de um fenômeno posterior. com os pré-socráticos, essa visão é analisada de maneira regressiva. Portanto, cada fenômeno possui uma causa que também possui uma causa anterior e assim sucessivamente. Mas, para evitar que isso aconteça ao infinito, eles consideram que existe um primeiro princípio ou um conjunto de princípios que vai servir de ponto de partida para todo o processo racional na relação de causa e efeito. É aí que surge uma outra característica, a Arqué. Seu papel é de elemento primordial que serviria, então, de ponto de partida para todo o processo de criação na natureza. Além de estar presente em todas as coisas, esse Arqué seria, então, uma atividade, isto é, uma força dinâmica que, na sua prática de ação, daria origem e a variedade a todos os fenômenos naturais. Cosmo se opõe ao caos. Portanto, esse caos é exatamente a falta de ordem, o estado da matéria anterior a uma organização. Cosmo surge com a noção de ordem, de harmonia e mesmo de beleza. Cosmo é o mundo natural dentro de uma ordem racional. Porque, para os gregos, há uma correspondência entre a razão humana e a racionalidade do real, ou seja, o cosmo. Ele pode, portanto, ser compreendido a partir do que nós vamos chamar depois de ciência e pode ser explicado. Daí, inclusive, a origem da palavra cosmologia como uma explicação dos processos e fenômenos naturais e como uma teoria geral mesmo sobre a natureza e o funcionamento do universo. O termo grego logos significa literalmente discurso e vai em oposição ao conceito de mitos, que significa narrativa de caráter poético e que, portanto, recorria aos deuses e aos mistérios para realizar sua descrição sobre o real. Já o conceito de logos, ele vai buscar explicar a realidade buscando razões para isso na própria realidade. É nesse sentido que discurso aí não é fruto de uma inspiração ou de uma revelação, mas é construído a partir do entendimento humano sobre a natureza. É um discurso argumentativo e que busca explicações para justificar as ideias apresentadas. É exatamente pela possibilidade da construção de discursos que temos o caráter crítico entre esses filósofos. Havia neles a possibilidade de pensar, discordar e criar novas ideias a partir daquilo que o seu mestre havia produzido. Alguns estudiosos vão apontar que estava naquela tradição a própria ideia de superar e de ultrapassar o seu mestre. Por isso, esse período foi tão importante. Porque foi exatamente diante da possibilidade de buscar a verdade sem a preocupação em estar realmente certo que fez com que o conhecimento pudesse florescer e ganhar espaço cada dia e cada vez mais. e cada vez mais. Estamos de volta, segundo bloco do programa Consciência Humana, no primeiro bloco, você viu que eu falei um pouquinho do nascimento da filosofia, esse conhecimento importante, sistemático, que colocou no centro das atenções a racionalidade. E que os pré-socráticos tiveram como elemento maior a questão cosmológica, ou seja, observavam a natureza, buscavam o princípio de tudo. O grande debate pré-socrático foi entre Heráclito, que dizia que tudo muda, e Parmêndes, que dizia que nós tínhamos uma essência imutável. Após esse período, nós temos o chamado período socrático ou antropológico, ou um período clássico, tem as três nomenclaturas. Por quê? Porque nós temos aí a figura do Sócrates. Muito bom lembrar, gente, que Sócrates não escreveu nenhum livro, tá? Então, Sócrates não escreveu nenhum livro. A filosofia socrática foi uma filosofia falada. Seus discípulos, principalmente Platão, vai falar por ele. Sócrates vai defender um rompimento, né? Ele vai quebrar paradigmas na sociedade dele, porque Atenas, ela tinha um conceito de cidadão. Quem era o cidadão ateniense? Falei de cidadania no bloco passado. O cidadão ateniense tinha que ser homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de 21 anos. Quem não estivesse enquadrado dentro desses critérios, não era um cidadão. Aí você pode dizer assim, ah, pois era uma democracia que excluía a maior parte da sociedade. Sim, só que nós não podemos cometer o erro de analisar aos nossos olhos a democracia ateniense, porque lá o conceito de democracia, ele está surgindo. E entre aqueles que eram considerados cidadãos, a democracia era perfeita. Todos participavam, né? Tinha a exegoria, que era o direito de todos de falar. A isocracia, o direito de todos de participar do poder. Os jovens eram preparados para as ágoras, que era um dos grandes debates existiam. Então, eles tinham que desenvolver a capacidade da retórica, a capacidade de convencimento. E eles tinham a aula dos sofistas, que vão ser contrários aos socres, mas que tinham uma importância muito grande nessa construção, nessa capacidade de falar, de se expor, de expor uma ideia. Então, o status quo naquele momento, ou seja, a grande profissão, o grande papel social, publicamente falando, era ter o direito de entrar numa ágora e debater sobre as leis, construir as leis. O que chama muito a atenção é que a ideia de cidadão, ou seja, eu faço parte de um coletivo e tenho que ajudar a melhorar esse coletivo, ela é muito importante nesse chamado período clássico. E a figura do Sócrates, ela é muito provocadora, porque o Sócrates sai desse esquema, né, meio preso do conceito de cidadania ateniense, e ele passa a ensinar em praça pública, independente do conceito, se são homens, se são mulheres, se são jovens, tanto que ele é acusado de corromper a juventude, porque, teoricamente, ele estava induzindo esses jovens a fazer questionamentos muito preliminares e questionamentos que colocariam em risco a ordem social, tanto que ele é condenado à morte. Sócrates foi um filósofo na Grécia Antiga. Não sabemos exatamente em que ano nasceu, mas acredita-se que tenha sido em 469 ou 470 antes de Cristo. Sua morte por envenenamento se deu em 399 antes de Cristo. Sócrates é considerado o fundador da filosofia ocidental. Embora não tenha deixado nada por escrito, seus ensinamentos chegaram até nós através, principalmente dos textos de Platão. Não há nenhum livro que tenha sido escrito por Sócrates. Ele preferiu que não houvesse nada registrado, por imaginar que a tradição oral era mais importante e que a palavra em si, ela trairia o pensamento e o diálogo. Mas nós conhecemos Sócrates, seja por seus adversários, seja especialmente por Platão, seu grande discípulo, que nos seus 35 diálogos a Platão atribuídos, livros em forma de conversa, né? E em boa parte deles Sócrates é quem fala, isto é, o mestre. Sócrates é o primeiro filósofo a desafiar seriamente esse relativismo. A busca pela verdade é a mais fundamental preocupação de sua vida. E para realizar essa busca, ele emprega o método conhecido como raciocínio indutivo. Nesse método, primeiro analisamos alguns exemplos de um determinado conceito. Por exemplo, se queremos conhecer a essência da beleza, analisamos vários exemplos de coisas belas, como uma bela planta, um belo animal, um belo objeto e por aí vai. Em um segundo passo, começamos a questionar o que há em comum em todas essas representações do belo. Assim chegaremos à essência da beleza. A essência de algo, segundo Sócrates, é sua característica básica. É aquilo que reside em seu âmago. Compreender algo verdadeiramente, na visão de Sócrates, é compreender sua essência. Não basta identificar que algo é belo. É preciso saber por que isso é belo. Saber o que todas as manifestações da beleza têm em comum. Conhecer a essência da beleza. Segundo Sócrates, o conhecimento é, constituído pela compreensão das essências e adquirir tal conhecimento, é objetivo da vida. Pois só quando a conduta das pessoas é orientada pelo verdadeiro conhecimento, essa conduta é adequada. Por exemplo, apenas quando uma pessoa conhece a essência da justiça, ela age de forma justa. Note que para Sócrates, o conhecimento e a moralidade estão intimamente relacionados. Quer dizer, conhecimento é virtude. E a má conduta é resultado da ignorância. Aquele que conhece e pratica a virtude, faz o bem a si e aos outros porque educa pelo exemplo. Dê uma olhada. Poco fa, parlando de Crizia e de outros tirannos, hai adoperado a palavra folia. Mas os nossos tirannos não são de folla, Sócrates. São de criminais. É a mesma coisa. Conosce a canção que diz que o bem mais grande é primeiro de tudo a saúde, depois a beleza e depois a ser rico? A conheço. E bem, aquela canção é mente. A maior grande felicidade é de ser giustos. É um bem tão grande que aqueles que fazem o mal são de folla. É por isso que você usa a palavra folia. É uma folia da qual, mas, traigão, profissão, Sócrates. Qual é o profissão? A riqueza? O poder sobre outros homens? Mas quando perderão o poder, que resta para eles? O record dos crimes que eles têm comissado. E que outro? A não conhecimento do bem? Uma ignorância que só as ilusões do poder têm acelado aos seus olhos. E qual é a razão dos seus crimes? Se não a ignorância do bem, que os mantêm em um estado de perpetua ansia. Na verdade, os potentes têm a força e os exercitam porque são só debois. E a sua pobreza provém da paura que os domina. Eles sejam todos e sempre circundados por inimigos. E não é forse essa proprio uma folia? Mas nós nos contenteremos de ignorar eles. Um tirano pode sottometrem a cidade a seu piacere? A cião que lhe gosta não tem dúbio, mas não a cião que ele quer. O homem, infatti, não pode querer que o próprio bem. E com quem que a injustiça não conhece, sobretudo a si mesmo. Pouco por volta, o recordo do mal que há comido o fará impazzire. A virtude é, então, a conhecimento do próprio bem. A conhecimento e a prática. Então, para administrar a cidade e não fazer torta a si mesmo, o potente deve possedir a virtude? Sim, porque se é um homem de valor, servirá de exemplo a todos. É dele a ideia central propagada na história de só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tolo. Ele não fingia que ele nada sabia, porque isso seria uma forma de imodéstia tonta. O que ele queria dizer é só sei que nada sei, afirmando só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que eu não possa vir a saber, só sei que nada sei que outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que eu e outra pessoa não saibamos juntos. Desse ponto de vista, a expressão socrática só sei que nada sei, ela não indica ignorância, ela indica sabedoria. Por conta de seus questionamentos incessantes, Sócrates foi condenado à morte acusado de desrespeito aos deuses e de corromper a mente dos jovens. Sócrates defende-se. Dê uma olhada. Finalmente, boa parte dos atrativos de Sócrates decorria de sua recusa a ceder, mesmo para salvar a própria vida. E ele conclui sua defesa no julgamento. E se me disserem, Sócrates, vamos libertá-lo, mas somente se você parar de fazer suas perguntas. Vou responder, homens de Atenas, eu os amo e respeito, mas preciso obedecer a Deus e não a vocês. E enquanto eu tiver forças e vida, nunca vou largar a filosofia, porque meu objetivo é persuadi-los a todos, jovens e velhos, a não pensar em suas vidas e propriedades, mas, antes de tudo, cuidarem do seu eu interior. Afirmo que a riqueza não os torna bons por dentro, mas que da bondade interior virá riqueza e todos os outros benefícios à pessoa. Esta é a minha lição. E se ela corrompe a juventude, então acho que sou um corruptor. Falar diretamente das coisas que nos tornam bons e questionar a mim mesmo e aos outros é a melhor coisa que o homem pode fazer. Porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O júri votou 280 a 220 e condenou Sócrates. Depois ele ficou preso sob segurança mínima. Seus amigos o incentivaram a fugir. Ele recusou por princípio. E quando chegou a hora, bebeu a cicuta que lhe deram e morreu. Quem é o grande discípulo de Sócrates? Platão. Platão sistematiza os diálogos socráticos, cria a dialética. Platão recupera aquela discussão pré-socrática entre Parmêndes e Heráclito. Ele pega a ideia do Heráclito, que falava que tudo muda e diz que esse era o mundo sensível. Ele pega a ideia do Parmêndes, que diz que nada muda e diz que esse é o mundo inteligível. E aí para o Platão havia dois mundos. O mundo sensível e o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias perfeitas. Só que o Platão vem com uma ideia de que a gente vinha de outras vidas. E que havia o Demiurgo, que era uma espécie de Deus organizador, não criador, organizador de tudo. E que quando você nasceu, você nasceu com ideias inatas ou não? O que são ideias inatas? Você já nasce sabendo. Moral da história, para Platão, por exemplo, na política só deveria ocupar o poder os filósofos, porque só a eles cabia esta capacidade, essa habilidade de governar. Platão, inclusive, utiliza a alegoria da caverna. Na conhecida alegoria da caverna, Platão descreve alguns prisioneiros fictícios vivendo dentro de uma caverna. Eles estão acorrentados e por isso só conseguem olhar para o fundo da caverna. Por trás deles, há um caminho pelo qual algumas pessoas passam carregando coisas. Atrás do caminho, há um fogo aceso e esse fogo gera sombras no fundo da caverna, para onde os prisioneiros estão olhando. Da perspectiva dos prisioneiros, essas sombras são a realidade. O tipo de compreensão oferecido pelas sombras é justamente o mais superficial. Acontece que um dia, um dos prisioneiros consegue escapar das correntes e sair da caverna. Enquanto sai da caverna, o fugitivo vê a fogueira, as pessoas e os objetos que antes só conseguia perceber através das sombras. Então o homem prossegue e sai completamente da caverna. É aí que ele deixa o mundo das aparências e entra no mundo inteligível. Ele vê a verdadeira realidade. aquela que está além das aparências e precisa de algum tempo para ajustar-se e perceber que aquilo que ele vê agora é mais real do que aquilo que ele via na caverna. Os prisioneiros representam as pessoas que se deixam levar pela experiência sensorial, por suas percepções e as confundem com a realidade. O homem que escapa da caverna representa aquele que vai além das impressões e sensações e tem seu comportamento orientado pela razão. Segundo Platão, os matemáticos e filósofos seriam os homens mais aptos a deixar a caverna. E ele diz que a maior parte das pessoas estava no senso comum, tanto que o Platão criticava a democracia. Para Platão, a democracia não era um regime político ideal, porque ela daria margem à demagogia, à hipocrisia. Diante disso, ele defendia uma aristocracia no poder, um governo de poucos, que seriam os filósofos capazes de governar para todos. Platão teve um discípulo muito importante, Aristóteles. Só que Aristóteles não era de Atenas, Aristóteles era de Estagira, uma cidade pequena. E isso fez com que Aristóteles não tivesse a cidadania ateniense. Isso, a princípio, não é nenhum problema, mas quando Aristóteles quer caminhar com suas próprias pernas, ele não era respeitado em Atenas. Aristóteles foi o primeiro filósofo a abordar amplamente tópicos que mais tarde seriam centrais para a psicologia, como raciocínio, memória, sensações, motivação, desenvolvimento, educação, linguagem, aprendizagem, sem citar seus trabalhos em áreas como biologia, ética, política, retórica, física, metafísica, ótica, lógica e por aí vai. No entanto, o mundo grego estava desabando e um novo império estava nascendo no mundo que era o império macedônico que ia alçar ao poder e à história um homem chamado Alexandre o Grande, do qual Aristóteles foi tutor. O fato de Aristóteles ter sido tutor de Alexandre o Grande faz com que Aristóteles passe a ser conhecido em todo o mundo e talvez eu esteja falando do Aristóteles justamente por esse motivo, por ele ter ensinado Alexandre o Grande. O que eles têm em comum, Sócrates, Platão e Aristóteles? Ambos estão falando de uma vida coletiva. Aristóteles, por exemplo, fala que o homem é um animal político, ou seja, que o homem tinha que aprender a viver eticamente para que ele pudesse viver politicamente. Uma diferença entre Platão e Aristóteles é que para Platão, para ocupar o poder político, você já nascia sabendo, já seria um filósofo e ocuparia o poder. Para Aristóteles, para ocupar a política, você tinha que desenvolver a ética, não precisava nascer sabendo e sim focar ali na questão ética. Então, há uma divergência entre os dois nesse sentido, porque para Aristóteles, diferente do Platão, não existe dois mundos e sim um mundo só que é a realidade. Então, para Aristóteles, existe um mundo só e isso está muito bem expresso naquela imagem Escola de Atenas do Renascimento, onde no meio desta imagem você tem o Platão apontando para cima dizendo que o mundo da verdade está lá em cima e Aristóteles com a mão espalmada dizendo que a realidade está aqui, mas precisamos ter lógica para compreender. Daí Aristóteles ser considerado o pai da lógica. Aristóteles foi um filósofo completo, ou seja, que entendia de biologia, que analisava a vida, era muito empírico, ou seja, estava sempre muito preocupado com as causas, ou seja, para tudo tem que ter uma causa, seja material, formal, eficiente, final, ele tinha uma preocupação, qual é a causa disso aqui, porque assim eu vou entender qual é a consequência disso tudo. Aristóteles abraça tanto o racionalismo quanto o empirismo. Para o racionalismo, a lógica, as operações mentais são o caminho para se chegar ao conhecimento. O empirismo, por sua vez, enfatiza a primazia da informação sensorial para a aquisição do saber. Bom, Aristóteles acredita que a informação obtida pelos sentidos é fundamental, mas que ela é matéria-prima sobre a qual deve atuar a atividade mental, a razão ativa. Assim, sua filosofia evidencia como é difícil em muitos casos separarmos claramente os filósofos como racionalistas ou empiristas. Paralelo aos três, nós tivemos os sofistas que não foram considerados na época filósofos, eram considerados professores de retórica, de conhecimento. Esses professores ensinavam as pessoas a discutir. Os filósofos sofistas eram professores de retórica e lógica, que acreditavam que a verdade é relativa, ou seja, que não existe uma única verdade, com V maiúsculo. Os sofistas mais estudados são, provavelmente, protágoras e górdias. Xenófanes é um pensador anterior aos sofistas, mas seu posicionamento em relação à religião antecipa muito do que os sofistas diriam um pouco depois dele. Qual era a divergência que tinha entre os três e os sofistas? É que para Sócrates, Platão e Aristóteles, os sofistas não estavam preocupados com as virtudes, com o intelectualismo moral, e sim apenas em fazer com que o jovem pudesse falar bem e convencer as pessoas. E a gente sabe que às vezes quem tem habilidade faz com que uma mentira possa parecer uma verdade. E aí entrava uma grande divergência. Esse período, é chamado período clássico, antropológico, diferente dos pré-socrates que observavam a natureza, esse período está focado no próprio homem. Tanto que a máxima socrática conhece-te a ti mesmo, ela é muito forte, ou seja, o homem olha para dentro do próprio homem tentando encontrar respostas. Se você assistir o filme Matrix, por exemplo, você vai conseguir fazer um paralelo muito grande entre a filosofia platônica e o próprio filme Matrix, justamente por conta de quem está no mundo das ideias e quem está no mundo das ilusões e no mundo das sombras. Esses pensadores, marcados por essa visão, por essa perspectiva de que o homem é o centro de tudo, cravaram na filosofia esse período antropológico e a definiram como o período clássico. E eles influenciam grandes filósofos até hoje. Então, nesse segundo bloco, vocês viram um pouquinho do período clássico, vamos ficar aqui um pouco mais sobre esse momento e já já a gente volta para o último bloco do programa dessa semana onde nós vamos falar sobre o helenismo. Voltando então à linha do tempo que estávamos mais ou menos seguindo, nos encontramos de volta à Grécia da Antiguidade Clássica. Um século depois dos filósofos naturalistas Heráclos e Parmênides, chegamos agora aos sofistas. Os pré-socráticos tinham uma vida de estudos baseada nas forças da natureza, por isso são conhecidos como filósofos naturalistas. Para os sofistas, esses assuntos eram coisas tolas, que na verdade não tinham influência direta na hora de ajudar um cidadão grego a se livrar de um problema pessoal, por exemplo. Com esta mudança, o objetivo de estudo deixou de ser a natureza para se tornar a arte da persuasão, que teria muito mais importância a partir de então. Homens que possuíssem um grande poder de persuasão ficavam disponíveis para ensinar a qualquer cidadão que desejasse aprender, seja para se candidatar a algum cargo público disponível na cidade ou para se defender de algum processo litigioso. O termo sofista tem a sua origem no idioma grego, a partir da palavra sofistes, que significa sábio. Em Atenas, as coisas continuavam numa boa. Atenas era uma sociedade democrática, o que quer dizer que nas decisões públicas, o voto de todos os cidadãos era levado em conta. Exceto de algumas pessoas que não tinham direito ao voto. Mulheres, escravos, homens menores de 18 anos e estrangeiros porque eles não eram cidadãos. Surgiram pessoas que por serem muito sábias conseguiam manipular o voto de outras pessoas através da linguagem, de frases bem boladas e de artimanhas do discurso. Essas pessoas que conhecemos pelo nome de sofistas chegaram à conclusão de que verdade era o que podia ser provado que era verdade. Não existe verdade senão no discurso. E o discurso está na boca de quem sabe articular melhor as palavras. Logo, a verdade está na mão dos sofistas. Sendo assim, por serem mestres do discurso, eles começaram a vender defesas, mais ou menos como um advogado faz hoje em dia e a vender conhecimento, cobrando caro por aulas de retórica, ou seja, a arte do discurso, para jovens aprendizes. Já que o poder de discurso era algo fundamental na democracia, visto que o cidadão ateniense se destacava pela sua capacidade de discurso e pela sua participação na política, visto como uma atividade fundamental e nobre. Por isso, tais aulas eram tão requisitadas, a fim de aprimorar a capacidade de discurso e retórica de quem pagasse por isso. Para Aristóteles, os sofistas ensinavam a argumentação a respeito de qualquer tema, mesmo que os argumentos não fossem válidos, ou seja, não estavam interessados pela procura da verdade, e sim pelo refinamento da arte de vencer discussões. Um bom exemplo de sofística é o do sofista Gorgias, que era mestre da retórica e que proferiu um discurso certa vez, convencendo a todos de que Helena era a única culpada pela guerra de Troia. O que não era de fato verdade, pois Helena foi apenas o estopim da guerra. O rei Agamemnon estava unificando a Grécia Antiga e precisava de um pretexto para destruir Troia, uma importante rota comercial na época, e o rapto da princesa Helena foi apenas um pretexto para entrar em guerra contra os troianos. No dia seguinte, o mesmo sofista Gorgias convidou os mesmos ouvintes para ouvirem outro discurso, e dessa vez ele convenceu as mesmas pessoas de que Helena era inocente. O que vale ressaltar aqui é a habilidade de discurso dos sofistas. Pode-se fazer aqui uma relação da sofística com uma escola muito posteriormente chamada de relativismo, que vamos discutir mais tarde. Não acreditando numa verdade universal, qualquer coisa pode ser verdade, desde que olhada pelo ângulo certo. Na Atenas da época, do regime de Péricles, não havia um sistema público de ensino superior, então os jovens que podiam pagar por instrução recorriam a sofistas, a fim de se prepararem para as dificuldades que enfrentariam na vida adulta. Uma delas era imposta pelo exercício da democracia. O termo sofista não corresponde, portanto, a uma escola filosófica, e sim a uma prática. Um dos mais conhecidos sofistas foi Protágoras, tanto que Platão dedicou a ele uma obra, o que mostra que o filósofo, mesmo sem concordar com o sofismo, respeitou o pensamento de Protágoras, a ponto de se dedicar a elaborar objeções às suas ideias. Protágoras, além de ensinar a arte do debate aos jovens, em uma de suas muitas visitas a Atenas, ele foi nomeado por Péricles para redigir a constituição de uma colônia ateniense. No diálogo platônico Teeteto, Platão traz um importante pensamento de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, das que são como são e das que não são como não são. Isso significa, em outras palavras, que se uma pessoa pensa que uma coisa é verdade, tal coisa é verdade para ela, ou seja, a verdade pode ser subjetiva e relativa. E para Protágoras, como não há uma verdade objetiva e absoluta, a verdade sempre seria relacionada aos indivíduos. Protágoras foi o primeiro homem a dizer que em relação a qualquer assunto, existem sempre duas afirmações contraditórias. Mais adiante, Platão questionaria tal conceito de verdade relativa, dizendo que se todas as crenças são verdadeiras, a crença de que nem todas as crenças são verdadeiras também há. A técnica argumentativa dos sofistas foi registrada por Protágoras em sua obra A Antilogia. Para ele, era preciso aprender a argumentar pró e contra determinada posição, pois todas elas são verdadeiras. A antilógica era um bom recurso para se preparar para debates. Pudesse conhecer profundamente os principais argumentos contra e a favor de determinado assunto, é possível defender bem qualquer posição tomada e objetivar com eficácia os argumentos dos adversários. A Antilogia. 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 Estamos de volta com o programa Consciência Humana Que nessa semana inaugura uma série de programas Sobre a história da filosofia Aprenda a filosofia Os grandes filósofos têm muito a nos dizer Muito a nos ensinar Nós até reproduzimos muitas ideias Nem sabemos que as ideias estão lá no princípio dos tempos É, a gente ensina os filhos Aí os filhos debatem com os pais, professores O pessoal na rua, mesa de bar, de botequim O pessoal discutindo Ah, a verdade é essa, a verdade é aquela Muita filosofia que você não sabe de onde é que veio Vai estudar um pouquinho Faça a leitura, é bom demais ler Encontrar as respostas Encontrar questionamentos dentro da filosofia Faz muito bem a saúde E o nosso programa tem esse compromisso Incentivar as pessoas a filosofar A analisar, a contemplar O mundo hoje precisa de contemplação O povo está muito ligado no celular Está muito ligado na TV Ninguém está olhando mais para o horizonte, para o céu Para a natureza, para a árvore Para a flor que está nascendo Para o rio que está passando Para o passarinho que está ali Para a borboleta que deixou de ser lagarta, rapaz A gente tem que observar aquilo que está ao nosso redor Mas para isso é preciso contemplar a atenção Observação Sair dessa velocidade louca Que o mundo nos impõe E trazer e voltar um pouco para aquela leveza Aquela vida mais lenta que os livros trazem para a gente Eu acho que é engraçado Porque eu estou com medo de nos próximos anos O livro ser algo assim de museu mesmo E a gente vai ter que pegar as crianças Para fazer visita Para ir no museu e falar assim Olha, isso aqui era uma biblioteca E este objeto era uma coisa chamada livro Sabe? Pô, é bom demais você ter o seu livro Cheirar o livro Ver ali e passar as páginas O livro é insubstituível O computador, ele ajudou muito A tecnologia é muito importante Ela é irreversível Ela não volta mais Ela veio para ajudar a humanidade Mas tem coisas que o prazer da leitura Ainda vai permanecer na humanidade por muitos anos E aí a minha dica, o meu apelo É para que a gente possa valorizar a filosofia Aqueles que gostam de ler filosofia E tornar isso um hábito, um bate-papo Por que que às vezes a gente acha Esse tipo de assunto complicado Ou acha esse tipo de assunto chato? Porque a gente se acostumou a falar só de futebol De depoimentos políticos De você é de esquerda, você é de direita Você é esse e aquilo Uma série de convicções Que você se arma para poder dizer Que tem uma personalidade E muitas vezes nem fez o questionamento Para saber o que você quer pensar De verdade Nesse terceiro bloco A gente falou no primeiro bloco Dos pré-socráticos No segundo período clássico Sócrates, Platão, Aristóteles e Sofícias No terceiro bloco Quero falar da escola helenística Eu disse no segundo bloco Que com o final do período grego Nós tivemos a ascensão do Império Macedônico Filipe II Era o grande rei Foi substituído pelo seu filho Alexandre Que vai ficar conhecido Como Alexandre O Grande Alexandre tinha uma certa Não era apenas um rei Que se valia apenas da força Ou do seu poderio de conquista Que era grande Mas Alexandre tinha Uma certa intelectualidade Tanto que ele vai marcar Um período chamado Helenismo Helenismo por que? Porque os gregos Eram chamados de helenos Como há uma difusão da cultura grega Principalmente porque Alexandre foi educado por Aristóteles Você vai ter aí o helenismo E aí o helenismo Ele modifica Qual é a principal mudança? Nós vimos que no período clássico O homem Ele era o cidadão Com Sócrates Com Platão Com Aristóteles Com os sofistas Com Ágora Ele era o cidadão Ou seja Essa pessoa enquanto cidadão Ela tinha a preocupação De pensar as leis Pensar a organização Da sociedade Quando eu passo Para o período helenístico Eu vou deixar de ter A figura do cidadão E eu passarei Até a figura do súdito Opa Mudou aí tudo né Eu sou aqui o cidadão Tenho que pensar a minha lei Eu tenho que pensar Aquilo que vai acontecer Na minha cidade Eu tenho que definir Regras Mas aí eu deixo De ser um cidadão Porque agora eu passo A ter um rei Que manda em tudo O que é que eu sou? Um súdito O que é um súdito? Alguém submisso Não tenho que me preocupar Com lei Porque a lei A lei é a vontade do rei É ele que manda Então a minha preocupação Não vai ser mais com o coletivo Aquela ideia de um homem É um animal político Que Aristóteles tinha difundido Isso fica em segundo plano Isso é mundo grego O helenismo vai trazer Outros questionamentos Do mundo grego Que vai se difundir Com outras culturas Então o súdito Passa a ter uma preocupação Mais materialista E não coletiva Política Nisso surgem As escolas helenísticas Era uma vez Na Grécia Antiga Benço da filosofia clássica Onde tudo estava em paz Até que Alexandre o Grande Que foi educado por Aristóteles Resolveu após a morte De seu pai Felipe II Dominar toda a Grécia Em um belo dia Os filósofos gregos Estavam reunidos na Ágora Pregando e compartilhando Suas ideias Até que os soldados Do Império Macedônico Invadiram e dominaram tudo A partir daí A filosofia clássica Teve seu fim E nasceu a filosofia helenista O homem grego Por sua vez Que antes da invasão Vivia em prol da vida pública Viu-se sozinho Com suas próprias e grandes dores Sem ninguém Para compartilhar suas ideias Vivendo em uma filosofia intimista Na qual o eu é mais importante E a polis é inválida O homem grego conseguiu promover O desenvolvimento das ciências Entre elas Matemática, Medicina e Astronomia Como por exemplo O epicurismo O estoicismo O pirronismo E o cinismo Ora Quem nunca assistiu aí O Chaves Eu chamo o Chaves na TV Ou seja, todo mundo já viu o Chaves O Chaves É um grande seriado mexicano Que fez muito sucesso no Brasil Se você lembrar do Chaves Você vai estudar o cinismo Por exemplo Você vai lembrar de uma figura Chamada Diógenes Diógenes foi um grande discípulo Do Aristóteles Que inaugurou uma nova corrente Chamada cinismo A palavra cinismo Por exemplo Na nossa realidade Se eu chego aqui E chamo você de cínico Você acha que eu estou lhe xingando Ou seja O que seria um cínico? Alguém dissimulado Alguém que mente Alguém que não é coerente Alguém que não está falando com a verdade Alguém que só está falando aquilo Ou fazendo aquilo Para aparecer para uma outra pessoa Mas naquele período O que era o cinismo? Diógenes defendia uma vida simples Uma vida sem vaidades Uma vida onde a natureza Pudesse ser valorizada E as coisas naturais Que o homem precisa para viver Fossem as coisas mais importantes Então Lá naquele tempo Chamar alguém de cínico Era dizer que alguém Era desapegado dos bens materiais Que essa pessoa não tinha vaidade Que essa pessoa não queria pregar Verdades absolutas E ele queria apenas viver Isso que era um cínico A quarta corrente filosófica Da filosofia helenista É o cinismo A palavra cinismo Vem do grego Kinos Que significa cão Essa corrente tem esse nome Devido ao fato De que os homens Anseavam uma vida parecida Com a dos cães E muitas vezes Dormiam em barris Que eram ambientes comuns Para os cachorros dormirem Os fundadores dessa escola Os fundadores dessa escola são Diógenes de Sínope Que nasceu em 404 a.C. na cidade de Sínope E morreu em 323 a.C. em Corinto E Antístenes Que nasceu em 445 a.C. E morreu em 365 a.C. em Atenas De acordo com o cinismo O homem deveria viver como cão Desprendidos Sem seguir as convenções sociais Portanto muitas vezes Não usavam roupas Comiam alimentos cruz E com as mãos Mendigavam E até faziam sexo Em locais públicos Certa vez Diógenes estava dentro do barril Tomando sol E Alexandre o Grande Chegou dizendo Que liquidaria tudo o que ele quisesse Bastava dizer Diógenes disse Que gostaria que o imperador Saísse de sua frente Pois estava atrapalhando Seu banho de sol O que mostra a indiferença Que vinha do princípio da autarcia Ou seja Basta a si mesmo Uma outra corrente É o epicurismo Epicuro tem uma frase Belíssima Que ele diz o seguinte Que o jovem não espere Para filosofar E o velho de filosofar Não se canse Porque quem espera Para filosofar Ou diz ter passado a hora Fala como quem diz Não ter chegado Ou já ter passado A hora de ser feliz A filosofia helenista É composta por correntes E a primeira delas É o epicurismo Na qual o principal filósofo É o epicuro de Samos Que nasceu em Samos Em 324 a.C. E morreu em Atenas Em 271 a.C. E também era conhecido Como filósofo do jardim Graças a escola fundada por ele O jardim recebia esse nome Porque ficava localizado Na periferia Uma vez que desde a invasão macedônica A polis deixou de ser o centro de tudo De acordo com o epicuro Para que o homem grego Que estava sofrendo com a perda da polis Alcançasse a felicidade E o equilíbrio interno Ele precisava tomar Quatro remedinhos Também chamados de tetrafarmacom Que resolveriam os problemas São eles 1. Não temer os deuses 2. Não temer a morte 3. Acreditar que a felicidade é possível Mesmo em meio ao caos 4. Suportar as dores Afinal a polis foi invadida E os gregos suportaram O jardim era inovador E pregava a paz Por isso Ele era para todos Nobres e não nobres Homens, mulheres, crianças Homens livres e não livres O epicurismo propunha Que o ser humano Precisava buscar com moderação Os prazeres Pois eles eram o princípio E o fim de uma vida feliz Os prazeres Eram subdivididos em duradouros Que consistiam em ouvir Uma boa música Apreciar uma obra de arte Ter uma boa prosa Ou seja Eram aqueles do intelecto E os prazeres imediatos Eram os carnais Que envolviam paixão Inveja Dor Sentimentos E para Epicuro Era necessário tomar Bastante cuidado Com esses prazeres exagerados Os epicuristas Buscavam a ataraxia Ou seja Sem perturbação Queriam o equilíbrio E a moderação Na escolha dos prazeres Sensíveis e espirituais Podendo viver com quietude E serenidade A ética epicureia Era a razão Que julga e discrimina Ou seja Ter sabedoria Para escolher aqueles prazeres Que não comportam dor E perturbação Descartando assim Os prazeres momentâneos Que causam dor Para Epicuro O principal bem Era a vida E para mantê-la Era preciso pouquíssimo E esse pouco Estava à disposição De todos E todo o resto É vaidade Epicuro definia Que a verdade Vinha dos sentidos É até muito diferente De Platão Que para o Platão A verdade Aquilo que se concluia Através dos sentidos Eram os erros Já para Epicuro Essa verdade Vinha do que eu sinto O que eu sinto A raiva O amor O sentimento Que eu vou Que eu vou ter Ele é a verdade Então ele colocava E ele já discordava De algo clássico E Epicuro dizia Que nós tínhamos que buscar Os prazeres corretos Da vida Para sermos felizes Ele estava preocupado Com a felicidade Mas o que era o prazer Que Epicuro dizia Que era necessário Para a felicidade Para Epicuro O prazer Da felicidade Era aquele Que era natural E aquele Que é necessário Por exemplo Comer Beber Dormir É natural E é necessário E Epicuro Chamava atenção Que haviam prazeres Que eram naturais Mas que não eram necessários Trazendo para a nossa realidade Hoje Você pode sair Para um restaurante Gastar aí 500 reais Num jantar Que poderia alimentar Sua família Por uma semana Então é um prazer Natural Comer é natural Mas era desnecessário Gastar tudo aquele dinheiro Então ele vai dizer Tem que ter um equilíbrio E ele dizia Que existiam os prazeres Não naturais E não necessários Ou seja Fama Poder Sucesso Não é natural Não é necessário Então Epicuro Dividiu o prazer Em três tipos Apontando que o natural E o necessário Era o prazer correto Para a felicidade Uma outra corrente Oposta ao Epicurismo São os estoicos O estoicismo A segunda corrente É o estoicismo No qual o principal filósofo Azenão de Sítio Que nasceu em Sítio Em 336 a.C. E morreu em Atenas Em 263 a.C. As escolas dessa corrente Ficavam nos estoás Portais da cidade de Atenas Ou seja Também ficavam longe Do centro Já que a polis Foi dominada E para a dor do homem grego Não é mais o centro de tudo Para os defensores Dessa corrente O homem precisava Ser impassível A dor e ao infortúnio E encontrar um equilíbrio E ser indiferente Às dores e alegrias Ele precisava Ser sereno Isso porque eles já sofreram A grande dor De perder a polis Eles acreditavam Que só era possível Atingir a felicidade Com práticas virtuosas Éticas e retas Para os estoicos Para atingir a felicidade É preciso a pateia Que pode significar A ausência de doença Ou a ausência De paixões e emoções Para isso O homem precisava ser sábio Sendo assim O máximo da virtuosidade Só seria alcançado Quando o homem Ficasse alheio a tudo Como numa fortaleza interior Tendo como seu maior tesouro A sabedoria filosófica Os estoicos Também se preocupavam Com a política E como os homens gregos Não eram mais cidadãos Da polis Eles diziam Que o homem É cidadão do mundo Ou seja Não pertence A nenhum país Ou cidade Essa ideia É denominada Cosmopolitismo Depois da grande Dolorosa perda Da polis Os estoicos Se reerguiam Das cinzas E da dor A cada dia Para os estoicos O homem tinha que Retirar de dentro de si As paixões Ele vai dizer o seguinte O homem sem paixão O homem sem problema O cara está lá na dele Vai viver tranquilo Racionalmente Tipo assim Ele vai trazer para a nossa realidade O cara vai se caindo Para quê? Para sofrer? Não vai torcer para ninguém Entendeu? Porque você vai assistir Um jogo de futebol Que você não sabe Se ganha ou se perde Então você vai ter Uma alegria Exagerada Ou vai ter uma tristeza Exagerada De graça Então tira essa paixão E vai viver uma vida Equilibrada Racional Aquilo que mentalmente Eu posso prever Não pode me surpreender Sêneca Foi um dos grandes Estóicos Da humanidade E ele marca a presença Nesse período Helenístico E por último Eu tenho a corrente Do pirronismo Que é o mesmo Ceticismo A terceira corrente Filosófica helenista É o pirronismo Ou ceticismo Na qual o principal filósofo É Pirro de Élida Que nasceu em Élida Em 365 a.C. E morreu em 275 a.C. Essa corrente Pregava a doutrina Da qual a mente humana Não pode atingir Nenhuma certeza O homem deve ser Descrente Incrédulo O sofista Gorgias De Leontini É considerado O pai do ceticismo Pio colocava o seguinte Ele e seus seguidores Que não é possível Conhecer Se não é possível Estabelecer um conhecimento Um conceito Não é possível Chegar a uma verdade Então para eles Para os pirronistas Ou céticos A verdade era algo Inalcançável Então não adiantava Você debater Sobre absolutamente nada Então nesse último bloco A gente Está citando aí Para você O período em que Alexandre o Grande Domina a humanidade O período que nós chamamos De helenismo Porque os negros Eram chamados de helenos E temos aí uma difusão cultural Quando o Alexandre comanda E aí eu tenho As escolas helenísticas Cinismo Epicurismo Estoicismo E pirronismo Esse é o seu programa Consciência Humana Fica um pouco mais Com essas histórias E na próxima semana A gente vai continuar aqui Despertando um pouco mais Do filosofar Para você Que nos acompanha Toda semana aqui Na TV Assembleia É o canal da cidadania Piauiense Consciência Humana O programa para mentes Inteligentes Corações livres E pessoas apaixonadas Pela ideia de mundo melhor Sempre lutando Pelo bom Pelo justo E pelo melhor do mundo Mais que um programa Um gesto de amor e fé Na inteligência humana Vamos lá gente Pensando O que é 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 o que Tchau, tchau.